E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade War Robots. Mostra as atualizações da conta. Já coloquei todos os robôs aqui da primeira leva no MK2, da segunda leva no MK2. Eu já upei o Raven para o MK2, tá? E o próximo que tô focando é o Krow Orochi e o Fafnir, tá? Então, tô botando o Fafnir também pra MK2, tá? Então, eu tô fazendo isso, né? Aí depois de upar esses dois, o Fafnir e o... Cadê? E o Krow Orochi, talvez o Fafnir também é o melhor esse outro Fafnir. Por que que tô upando dois Fafnir? É porque esse Fafnir é muito bom pra você fazer aquele Extermination, né? Então, eu acho muito bom pra fazer esse Extermination que mudou pra Hitting Grounds, né? Então, eles mudaram o nome de novo. Mudaram pra... Era... Era um nome, depois mudou pra Operation, depois mudou pra Hitting Grounds, né? Então, ele... É tudo mesmo a bosta. Aí só tão trocando de nome, né? Mas, beleza. Eu vou fazer esse... Extermination, né? Pois. Eu preciso farmar Brata. Porque, ultimamente, eu... Pra ser sincero, eu não tô jogando muito no War Hobbits. Não sei, acho que já... Dá tudo mesmo a mesma coisa, então... Eu tô com um saco cheio, né? De jogar esse jogo. Então, eu não sei se eu continuo jogando ou se eu paro, né? Então, talvez seja o último vídeo ou talvez eu não seja. Realmente, não sei. E fora que também as views do canal também... Tá bem baixo. Né? Ultimamente, eu não tenho tempo pra fazer vídeo. E quando eu faço um vídeo mais elaborado, as views são baixas, então... É, não sei, gente. Eu também não sei se eu continuo com o canal, tá? Ah, eu tô bem desanimado. Né? Então... Não sei. Então, eu chego de delongas. Vamos aproveitar pra abrir se tem algum... Oh, eu tenho aqui. Eu vou abrir os 10 de uma vez, pois... Eu não tenho paciência pra ficar. Fazendo mistério. Então, eu vou abrir todos os 10. Olha. Bostinha. Tudo bostinha. Você acha que... Esse cara não vai me dar robô, cara. Só vai dar essas bostinhas de... De componente. Oh! O Shokoshi. 2.500. Ó. Tudo bostinha de componente e... Esse pelo menos valeu a pena, né? Mas, cara... Vamos ver o que ele vai me dar. Acho que eu não ganhei nada de arma. Ganhei quase nada de arma. Então, sei lá. E, ultimamente, também tá difícil juntar... Fazer esse aqui. Antigamente, eu sempre conseguia dois... Dois desse, né? Mas, eles deixam a missão tão difícil, né? Que eu... Tipo, mandei pra aquele lugar. Essa missão. Então... Parei, cara. É, realmente, eu tô com o saco cheio desse jogo. Talvez eu pare de... É, seja mais um jogo que eu pare de jogar. Em breve. Também não tem muita gente jogando. Sinceramente. Então, vou usar o outro fafineiro. Eu coloquei todas as quatro armas... De gelo. Então, essa arma é muito bom pra você fazer... É muito bom pra você fazer essa missão. Ele tá com as cores do... Sabe, o... War Machine. Máquina de batalha. E saiu do filme... O Homem de Ferro 2, eu acho. Ou foi o 3? Cara, eu tô lembrando. Eu acho que foi o Homem de Ferro 2, né? Não, foi o Homem de Ferro 3, eu acho. É, foi o Homem de Ferro 3. Então, cara. Esse fafineiro é muito bom pra você fazer extermination. Pra mim, continuar sem extermination. No inglês, né? Pois... No português parece que tinha outro nome. Então, cara... Muito fácil. Isso dá uma ocupada nesse fafineiro. Ó, uma rajadinha já mata os... Muito bom. Isso é por isso que eu coloquei dois... Dois fafineiros. Ó, já tá ficando forte. As aranhas. Tem que dar quatro tiros. Não é mais ouro. Não, não é? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 gente. 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 Tchau. Tchau, gente. 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 Tchau, tchau, gente.